O governo do estado entregou na manhã de hoje 16 viaturas da Brigada Militar para a Operação Balada Segura em municípios do interior. A implantação de políticas públicas para o trânsito reduziu o número de mortes em 5% no ano de 2013 no Rio Grande do Sul. Se beber, não dirija. Esse conselho é mais assimilado pelos motoristas onde políticas de trânsito promovem campanhas de prevenção e aplicam fiscalização. Como a Operação Balada Segura, que começou há 3 anos na capital e agora alcança mais de 40 municípios gaúchos. 16 viaturas da Brigada Militar estão sendo entregues para uso na Balada Segura no interior do estado. Em Porto Alegre, o número de acidentes com mortes caiu 12% nos 3 anos da operação. A entrega de viaturas ocorreu na solenidade de apresentação dos resultados das políticas de trânsito no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez em 4 anos, o estado registrou menos de 2 mil mortes nas estradas. A redução também se deve à Operação Viagem Segura, que já fiscalizou 2 milhões e 400 mil veículos e autuou mais de 350 mil condutores. A partir do momento em que nós iniciamos o projeto piloto em Porto Alegre, Balada Segura, e temos o foco. A madrugada, a noite, os jovens, determinado perfil etário e determinados dias da semana. Isso reflete essa preocupação que é feita com base em dados estatísticos e uma ação em função de dados estatísticos, reflete esses números que nós estamos apresentando hoje. A questão do trânsito, ela tem duas dimensões bem significativas. Uma delas é que é necessário ter uma legislação punitiva, adequada, que tenha fiscalização sobre ela. E a segunda é uma questão de consciência. A ampla maioria dos acidentes, mais de 90% dos acidentes, ocorrem por imperícia, por negligência e por imprudência. Mais de 6 mil ingressos do Carnaval de Porto Alegre foram vendidos pela Prefeitura da Capital no primeiro dia. As vendas começaram ontem e seguem nesta terça-feira oferecendo outros 7 mil ingressos que estão disponíveis no mercado público. O valor é de R$ 10,00 para os dias 28 de fevereiro, 1º de março e dia 8, quando ocorrem, respectivamente, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e o desfile das campeãs. Os ingressos que não forem vendidos hoje poderão ser encontrados no Complexo Cultural Porto Seco, nos dias de desfile. O estádio Beira Rio recebeu a aprovação do secretário-geral da FIFA esta manhã. A visita de Jerome Valk ao estádio, sede da Copa do Mundo em Porto Alegre, durou menos de meia hora. O secretário-geral da FIFA, Jerônimo Valk, começou a visita pelo campo de futebol, analisando arquibancadas e estruturas. Acompanhado de autoridades políticas, ele foi até o vestiário do Internacional verificar as acomodações para os times. representantes do clube apontaram as mudanças feitas para o secretário da FIFA. Apresentamos alguns gráficos, que é a evolução final da obra, quanto a físico-financeiro, mão de obra empregada, que demonstram dados e números que correspondem ao que está sendo visto aqui, que nós estamos realmente num processo de finalização. Em meio a impasse sobre as despesas com estruturas temporárias para a realização da Copa do Mundo, o presidente da Comissão de Obras foi enfático. Esse assunto, nesse momento, não foi ainda abordado. O Inter entende que vem dando uma contribuição importante para o evento. E, nesse momento agora, faltam esses ajustes em relação a esses pontos. E eles também vão se dar de forma exitosa. Essa é a expectativa do clube da Nação Colorada. A visita foi muito rápida. A única frase pronunciada pelo secretário-geral da FIFA foi Very good. Daqui, a comissão partiu para Florianópolis, que não é sede da Copa do Mundo, mas que lá ocorrerá um seminário técnico no dia 19 e 20 de fevereiro, com as 32 seleções classificadas. Na quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff virá a Porto Alegre inaugurar o Beira Rio. Mas ainda faltam pontos a serem melhorados até o início da Copa. O sinal e a transmissão de internet vai melhorando gradativamente, porque ainda necessita pontos para serem finalizados e a integração com as operadoras que vão trabalhar aqui. Ainda somos um canteiro de obras, em vias de finalização, mas ainda somos. Então, acaba prejudicando um pouquinho o acesso. O que nós podemos fazer é melhorar o número de orientadores fora do estádio, mais próximo das filas. E também solicitar que a torcida, quanto mais cedo se dirigir ao estádio, mais fácil fica esse acesso. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri